Sabe aquelas moedinhas que muita gente não gosta de levar no bolso ou na carteira? A circulação delas diminuiu bastante e estão fazendo falta para troco no comércio em geral. E aí vale a criatividade de empresas para conquistar clientes e até os funcionários. As moedas de 5 e 10 centavos, que até então eram rejeitadas por muitas pessoas, nesta concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, passou a ser valorizada. Com a alteração da nova tarifa, nós percebemos que as moedas de 5 e 10 que a gente ia utilizar mais, aí estava em grande falta no mercado. Para ajudar, entre os funcionários, uma campanha é realizada através da soma de pontos e distribuição de brindes. Aos usuários da rodovia é feito um estímulo para facilitar o pagamento do pedágio. É bom para todo mundo, a gente passa as moedinhas aí que ficam sobrando, né? Moeda está faltando um pouquinho, não está tendo não, viu? A explicação para esta falta de troco está na quantidade de moedas. De acordo com o Banco Central, no ano de 2013, foram distribuídas no país 24 bilhões de unidades. Mas em 2014, essa quantidade caiu para 809 milhões. Mas alguns estabelecimentos comerciais já encontraram alternativas para driblar essa dificuldade. É o caso desta loja de produtos de preços quebrados. O gerente garante que, por aqui, a falta das famosas pratinhas não é problema. A gente procura estocar já durante o ano, pegando em bancos, pegando com clientes mesmo, que vem trocar com a gente quente, deixe uma quantidade maior. A Mariana também não sentiu a ausência das moedas. A última garrafa contabilizou 400 reais. Eu sempre conseguia juntar um bom dinheirinho guardando moedas, só de jogá-las dentro da bolsa. Aí eu comecei a guardar tudo dentro de uma garrafa. Para esta economista, este fenômeno é indício de inflação. Como a inflação correia o poder de compra do dinheiro, 5 centavos não vale nada. 10 centavos não vale nada. Para ajudar o comércio, é melhor trocar o dinheiro.